Olá, meu nome é Daniel Vinícius Beco, sou aluno do curso de Agronomia na UFPR Setor Palotina. Hoje eu estou aqui para falar sobre o enxofre. O enxofre é um nutriente com baixa mobilidade no floema, levando sintomas de deficiência a aparecerem em regiões em pleno desenvolvimento, ou seja, folhas em formação. As folhas novas desenvolvem-se com clorose uniforme, resultando em um verde claro ou levemente amareladas. Posteriormente, pode evoluir para a necrose ao longo da margem foliar, sendo que as folhas mais velhas continuam verdes escuras. A exigência do enxofre é variável entre as espécies, mas de modo geral, pode-se dizer que as leguminosas demandam maiores concentrações de enxofre do que a gramíneas. Os teorias ideais para a soja variam de 2,1 a 4 gramas por quilo na folha diagnóstica. Dentro das funções do enxofre nas plantas, pode-se citar a síntese de proteínas atuando na estruturação destas, através da formação de pontes de sulfetos, ligação com cátios metálicos através de grupos sulfídricos, constituição e aumento de vitaminas, resistência a frio e seca e maior concentração de aminoácidos. Além disso, também influencia no processo de fixação biológica de nitrogênio, onde atua, pois participa das enzimas nitrogenase e hidrogenase, a quais são responsáveis pela redução do nitrogênio e reciclar o hidrogênio respectivamente. Áreas com baixo teor de matéria orgânica, solos ácidos, arenosos e mal arrejados, são mais propícias à deficiência de enxofre. A principal fonte de enxofre para as culturas é o gesso agrícola, importante condicionador de solo, contribuindo também para minimizar os efeitos do alumínio e aumentar o movimento de cátios no perfil do solo. Outros produtos contêm enxofre, como superfosfato simples, sulfato de potássio, sulfato de magnésio, sulfato de amônio e enxofre alimentar. Então, o vídeo era isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal.